Uma violenta colisão frontal entre um caminhão e um veículo utilitário provocou duas mortes no início da manhã deste sábado 24 de agosto no município de Lages, na Serra de Santa Catarina. O acidente ocorreu por volta das sete horas da manhã, na altura do quilômetro 198 da rodovia BR-282. Segundo o corpo de bombeiros, dois homens ocupavam uma Fiat Doblô e foram encontrados já sem os sinais vitais pelos socorristas. Os corpos dos dois homens estavam presos entre as ferragens do veículo e precisaram ser desencarcerados. A equipe relatou que o motorista tinha 44 anos, mas o passageiro não portava documentos e não foi identificado. O motorista do caminhão, um homem de 54 anos, não teve ferimentos. Equipes da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Científica também foram acionadas para atendimento à ocorrência. Os bombeiros precisaram aplicar serragem no asfalto para neutralizar o óleo derramado. As causas do acidente serão apuradas pela polícia. O motorista do caminhão, um homem de 54 anos, não teve ferimentos. O motorista do caminhão, um homem de 54 anos, não teve ferimentos.